E uma área de reserva aqui no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, gente, é habitat de vários macacos pregos, viu? E eles, gente, fazem parte do dia a dia de alguns moradores. É o caso da dona Idene Lino Ferreira da Costa, que alimenta todos os dias os macaquinhos. Ela leva banana, maçã, entre outras frutas e faz questão de alimentá-los. Alguns comem até na mão dela. Às vezes, eles ficam a risco quando tem pessoas estranhas, como a nossa equipe de reportagem. A dona Idene mora 12 anos na Vila Piloto e conta que há anos alimenta os bichinhos. Desde que eu mudei pra cá, pra esse local de mata, a gente alimenta eles. Eles vêm todos os dias. E o cara vem aqui e traz banana? É, eu trago frutas, o que eles gostam. Frutas, verduras, tomate, é o que eles comem. Deu esse horário, eles já começam a se aproximar? É, de manhã, à tarde. À tardezinha, eles vêm mais quantidade, né? E de manhã também, de manhãzinha, tipo umas seis e meia, por aí, é os horários que eles vêm mais quantidades, que eles sabem que o pessoal daqui tudo já tá com o café da manhã pronto. Alguns macaquinhos já acostumaram com alguns moradores e comem na mão deles. Dona Idene diz que eles não invadem as casas. É, tem uns que pegam na mão da gente. São mansos, ó. É, eles são bem mansos. Vêm aqui, você põe no chão, eles vêm até você, eles andam por aqui tudo. Nunca chegaram a entrar assim dentro das casas, que eu saiba. Mas eles sempre vêm na beira pra esperar as frutinhas deles. Tem muitos macacos aqui, né? São, são inúmeros. É um bando bem grande mesmo. Tem bugios, só que os bugios não descem, né? Eles não pegam alimentos que a gente fornece pra eles, não. Eles ficam mais na parte de cima. Só os macaquinhos pregos. É, só esses chiquinhos que eles chamam, né? Só esses que vêm pra baixo. Mas os outros não. Os bugios ficam mais nos altos mesmo, no alto. Esta área de reserva era o bosque da CESP e está localizado no bairro Vila Piloto, ao lado da Polícia Militar Ambiental. Dona Idene diz que é um privilégio morar próximo a essa área. Ah, é um privilégio. Porque é raro, né? Aqui é fresquinho, a noite é bem fresca, é gostoso, não tem barulho. O barulho que você ouve é da natureza, dos macacos, dos pássaros que existem. Porque aí tem vários tipos de animais. Tem famílias de cutias, tem lobinho, tatu. Tem um tatuzinho mesmo que ele passeia quase toda noite aqui. Ele anda por aqui tudo. Aí todo mundo já se acostumou com ele, então ele nem liga com a presença da gente. Você tira a foto, você entendeu? E ele está ali. E é uma área preservada? O pessoal respeita aqui? É. Respeita entre aspas, né? Porque você vê como que está cheio de lixo. E quando a prefeitura vem, ela só tira o grosso e pronto. Né? Então, mas lixo... Não ligam muito para isso, não. Joga lixo, joga tudo. Mas assim, é bom, é gostoso. É uma área bem fresca, sabe? Bem gostoso mesmo de morar aqui. A moradora afirma que os barulhos dos macacos não incomodam. Não, porque a gente já se acostumou, né? E não é assim aquele barulho estridente. É um barulho normal deles. Você... É esse barulho que você está ouvindo. Você sabe que eles estão aqui devido a esse barulhinho. Aí quando eles estão com fome, pedindo comida, o barulho é um pouco mais alto. Porque eles ficam pedindo e pulando e gritando. Então tem que redobrar as despesas de casa, com a casa e com os macacos. É, dividir com eles. E aí Tchau, tchau.